Música Minha janela vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Se Deus quiser quando eu voltar Do mar Um peixe bom Eu vou trazer Meus companheiros também vão voltar E adeus do céu a misericórdia Adeus, adeus Pescador, não esqueça de mim Vou rezar pra ter bom tempo Meu amigo Pra não ter tempo Vou fazer sua caminha Minha macia Defumada de alegria Música 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 Música